Fala pra gente onde seus dois cúmplices estão escondidos. Então quer dizer que eu não podia ter feito isso sozinho? Se eu tiver que resolver alguma coisa, eu faço sozinho, mano. Tá se achando engraçado, sua birração? Aí, eu perdi um capitão pra vocês. Eu tava irritado. Ficar com raiva da polícia não é crime. Eu tava cuidando da minha. Jogando o jogo. Sabe como é que é, né? Dando uma de durão. Só me pegaram jogando. É, eu acho que não. Seu álibi é fraco. Isso é pelo Rave. Me ajuda. É só uma questão de tempo até a gente pegar seus amigos e te entregarem. Outro policial foi baleado agora. Como é que tá meu álibi dessa vez? São os mesmos atiradores. Viram dois fugindo pela Rossmore. A polícia feriu o terceiro. O suspeito escapou pro escritório perto e tá escondido lá. O dono disse que o escritório tá fechado e deve tá vazio, sem inocentes envolvidos. Que o escritório é da Assalto Riffle Technologies. Pesquisa e desenvolvimento. Eles podem ter apanhado mais armas. Estejam prontos pra tudo. Temos que pegar pelo menos um pra nos levar até os outros atiradores. Já temos a identidade da segunda vítima? Ainda não, mas é da divisão de Hollywood. Temos amigos lá. Pessoal, pra onde tão levando ele? No Hospital St. Mary's. Dois policiais no mesmo dia, mesmo M.O. E quem disse que vai parar aí? Eu acho que não dá pra parar esse alarme agora. Não, mas parece que ele tentou bastante. Vamos avançar. O que? Nada. Banheiro limpo. Mas nossa atiradora esteve aqui. Ele usou a garrafa toda de álcool em gel. Atenção, porque o nosso atirador pode estar ferido. Vai, sai logo. Sai. 22, David. O submeto está com uma arma automática. Indo para o segundo andar. Vamos lá. O submeto está com uma arma. Tchau, tchau. Anda, anda! Vinte David para comando. Atenção. Suspeitos saindo pela escadaria, no beco de trás. Larga a arma! Deitado no chão, agora! Deita no chão! Não faz a gente atirar em você! Tive que atirar nele. Já era a pista dos outros dois atiradores. Deitado no chão, não faz a gente atirar no chão, não faz a gente atirar no chão. Tem bom trabalho. Alguém está mais animado que o normal hoje. Por que será, hein? O que foi? Não contou para o pessoal ainda? Contou o quê? É, o que foi, Deacon? Bom, por causa do que aconteceu com a Aena no passado, o médico quer induzir o parto para evitar riscos. Eu vou trabalhar meio período e ter o bebê de noite. Parabéns, cara. É melhor do que eu vou fazer hoje à noite. Ah, é? O que é? Eu fui escalado para ir a um bar de solteiros com o ajudante desse cara aqui, ó. O quê? O dia dos namorados é ótimo para conhecer garotas. Eu fiquei sabendo. E você, Cris? Hibaki Fondú com Taikira. Mas me avisa que horas eu posso visitar a minha nova filhada. Hibaki Fondú, hein? Parece romântico. Onde é que vai ser isso? Vamos fazer em casa. Já gastei dinheiro demais em presentes. É dia dos namorados, não é aniversário. Custa caro namorar duas pessoas. E você? A Bonnie me disse que vai ser uma grande noite. É o que parece. Jantar no restaurante japonês favorito dela, talvez uma caminhada na praia. E você, o que vai fazer essa noite, Rony? Eu? Eu vou fazer um negocinho mais tarde, mas só que eu não vou contar, não. Por enquanto é tudo segredo. Aí, garoto. Vamos, você e eu, mano a mano. E se eu ganhar? Te dou uma caixinha de chocolate. Hoje de coração? Vamos lá. Aí, sua namorada não para de te ligar? Pois é, ainda mais depois de ver todas essas notícias. Não pode culpar ela por ficar preocupada. Vai ser um alívio grande pra ela quando eu chegar em casa hoje à noite. Isso aí, principalmente porque vai pedir a mão dela, né? O quê? Não. Cara, a Bonnie tá falando com a gente escondido. Ela sacou toda a sua superprodução. Ela tá esperando o seu pedido hoje à noite. E aí não vai rolar? É sério mesmo? Não. Você fez ela ir morar com você depois de cinco meses. Ela veio nas bodas do Deacon e da Annie e agora vai levar pro restaurante de sushi favorito antes de uma caminhada na praia no dia dos namorados? Você tá induzindo a testemunha, playboy. Tá bom, a gente tá caminhando nessa direção, mas eu não ia pedir a mão dela por enquanto. Tá, e o que você comprou pra ela? Comprei um ursinho. Um ursinho? Ele é grande. Ah, meu. Ah, você vai estragar tudo, cara. Tá legal. O Street e eu temos um sofá com seu nome quando ela te colocar pra fora. Eu te amo tanto, sabia? Eu te amo mais. Eu vou pra aí mais tarde.